São Domingos do Prata decretou calamidade pública por conta das fortes chuvas que atingem Minas Gerais. Além disso, subiu de 220 para 226 o número de cidades mineiras em situação de emergência. De acordo com o boletim da Defesa Civil Mineira, atualizado nesta terça-feira, as últimas seis cidades a entrarem para a lista são elas Oliveira, Dom Cavate, que é pertinho da gente aqui, né? Santana do Deserto, Senhora dos Remédios, Porto Firme e Jequitinhonha. Segundo o órgão, 21 pessoas perderam a vida. Que tanto de gente, né? 2.025 desabrigados e 11.415 desalojados. Foi muita chuva em Minas Gerais, não tá falando foi, porque esses dias não tem chovido, né? É, mas é muita água que tem caído sobre nós, né? Que tristeza. Mas tá aí a situação de emergência, como eu venho falando desde o começo aqui, é um instituto jurídico, né? Jurídico-administrativo, para facilitar a cada administração pública, né? O executivo das cidades em questão, a que possam retomar a caminhada da cidade, né? Do ponto de vista de contratação de empresas, pessoas, compra, aquisição de materiais, de maquinário, tudo isso sem aquela burocracia que é já própria do poder público. Então a situação de emergência é um caso de gestão excepcional em cada uma dessas cidades, né? Vida longa para essas 226 cidades, vida longa para Minas Gerais, né? Que o progresso venha sobre nós.